E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomper aqui no canal 3Dus pra mais um vídeo. Se você está chegando agora, muito bem-vindo ao canal. Se você já conhece o canal, também muito bem-vindo. Não deixem de se inscrever e apertar o sininho e deixar o like no vídeo aí. Galera, seguinte, hoje a gente vai conhecer o bom do videogame. Mas quem vai explicar as regras são exatamente os criadores do jogo, que é o André Negrão e o Patrick Matheus. O Patrick Matheus já criou outros jogos, como o Masmorra, o Gnome, os jogos que eu adoro. Então a gente vai estar conhecendo aí. O que a gente fez? A gente fez uma partida no Tabletopia. Eu, o Edu Reis, o Edu Guerra. Mentira, o Edu Guerra não está. Está o Edu Farias, mais conhecido também como Alan Farias. Mas hoje o vídeo é simplesmente as regras. Durante a semana, fiquem ligados que vai sair no canal aí o gameplay da gente jogando. No O Bom do Videogame, ele se retrata assim. Nós somos adolescentes, crianças na década de 90, disputando ali durante a semana dinheiro, as fichas corretas. Para quê? Para no final de semana chegar na locadora, alugar os jogos, jogá-los ou zerá-los. Que a gente falava aqui no sul, a gente falava virar o jogo. Não sei como é que vocês falam aí, mas normalmente o pessoal fala zerar o jogo. O jogo é muito estratégico, assim. O tema dele é muito legal. A arte eu adorei, porque é muita nostalgia na arte. Várias referências de jogos da década de 90. Mas na tua vez, tu vai escolher uma dessas fichinhas. São as fichas que tu usa depois para fazer a sequência necessária para jogar o jogo ou virar o jogo. E essa fichinha te libera duas ações perpendicularmente. E tu escolhe uma delas. Faz a ação, próximo jogador. Isso acontece por algumas três rodadas. E aí chega o fim de semana, que é a hora de ir para a locadora. Pessoal, gostei muito do jogo. Vou deixar aí vocês conhecerem ele depois. No gameplay a gente bate mais um papo sobre o jogo. Então, vamos lá. Vamos para as regras de O Bom do Videogame. Valeu! Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. E aí, pessoal. Então, vamos lá. Hoje a gente está aqui com ilustres presenças do nosso canal. Aqui nós estamos... Vamos testar aqui o Bom do Videogame. Um joguinho que vai ser... Mais um jogo nacional que vai entrar em financiamento em breve. Então, deixa eu só apresentar o pessoal. Estou eu e meu parceiro, Eduardo Reis. Dá um oi aí. Oi, aí. Oi, aí. E aí, galera. Tudo bom, pessoas? Confesso que a primeira vez que eu vi o Bom do Videogame, eu achava que o nome era o Boom do Videogame. Tipo assim, estourou assim. Agora todo mundo sabe, virou rádio. Vocês foram? Tá, vamos começar. Tomara, tomara. Vamos chamar aí os convidados. Vamos começar a aumentar o nível. Vamos chamar ele o muso dos board games. Alan Farias. Quase Edu Farias já. Quem é esse aí? Quem é esse? Mais uma vez, pessoal, obrigado pelo convite aí. E garanto que vou perder. Perder é comigo mesmo. Isso aí é. Não é Mario Kart, né? É, Mario Kart. Eu me garanto. Mario Kart me garanto. Estamos aqui também com o nosso amiguinho, Patrick Matheus. E aí, Patrick, dá um oi para a galera. Oi, galera. O Patrick é um dos autores do design do jogo aí também. O Patrick Gnormopolis, mas morra de dados. O que mais, Patrick? Tu já fez aí? Não, e acho que para por aí. É esse daí, ó. É? E tem uns que não pode falar ainda não. É, cara. Assim, eu não quero dizer nada não, mas dois dos meus top 10, o Patrick estava ali como game designer. Então, acho que esse aqui eu devo gostar. Aí, ó. E também estamos com o André, que é o outro criador do André Luiz. Dá o teu oi, te apresenta aí, André. E aí, galera. Beleza? Então tá. E aí o pessoal vai explicar as regras. O pessoal tá vendo aqui, eu tô deixando o setup meio longe, mas quem é que vai explicar e vai ser tu, André? É, eu que vou explicar. Só para situar o pessoal de casa, a gente tá aqui no Tabletopia, tá? Versão digital. Eu sou a mãozinha amarela. O pomper tá de azul. O verde aqui é o Alan, né? O roxo é o Patrick. E a mãozinha, a mãozinha ali é o André. Isso. E vai jogar só eu, o Alan e o Edu. O André e o Patrick vão ficar aqui rindo da nossa cara. É isso aí. São os donos da locadora hoje. Só corrigindo. Se vocês vão jogar, eu vou perder. Pode continuar. Tô aqui com o cartão amarelo, cartão vermelho no bolso. Se fizer falta... Quem é que apresenta aí a ideia do jogo antes de começar as regras? Então, galera. Esse aqui é o bom do videogame. Vocês são crianças no início dos anos 90 e querem ser o melhor jogador de videogame do bairro. Como que o jogo funciona? Basicamente, temos aqui uma grade de ações. Vocês vão pegar fichas dessa grade de ação. Vão ativar uma ação que está diretamente a vertical ou a horizontal da ficha que vocês pegarem. E vocês vão juntar fichas na mão para tentar zerar os jogos da sua mão e da locadora. Por exemplo, tenho aqui o Nial, ao lado de vocês, que é o jogo que já vem com o videogame de vocês. Que tem aqui a ABCD. É uma sequência. Então, se eu tiver, por exemplo, 0, 1, 2, 3, uma sequência de 4 cartas, vocês usam essas fichas para zerar o jogo. Basicamente, é isso que vocês vão fazer. Tem ali os jogos na locadora que vocês vão alugar também. E os jogos que tem em casa. E eu vou aqui começar primeiro explicando cada uma dessas oito ações. E elas são o que vocês vão fazer em todas as jogadas. E com elas eu vou explicando o restante das regras. Essa aqui é a primeira ação. Duas fichas. Quando você pega uma ficha e escolhe essa ação, você pega duas fichas aqui do saco, que está aqui embaixo. Aí você pega ela e ela vem aleatória para a sua mão. Você não sabe o que vai vir, mas ela aumenta a quantidade de fichas na sua mão para te facilitar a jogar jogos no futuro. Para jogar jogos, você também vai precisar de grana. Então, aqui tem essa outra ação. Quando você pega uma fichinha aqui, você ativa essa ação e você ganha duas graninhas e uma promessa de estudo. Por quê? Você está pedindo lá muito dinheiro para os seus pais, só que você também está prometendo que você vai estudar em troco dessa grana. Então, você pega duas graninhas e uma promessa de estudo e coloca lá na sua mão. Também tem uma outra ação que você vai pedir para os seus pais, que é essa aqui, que está aqui na vertical. É o pedido de presente. Quando você pega uma ficha com essa ação, você vai lá na loja, que fica aqui, lá embaixo, e escolhe um presente dessa loja aqui e leva para a sua casa. Quer ver? Patrick, pega aqui o dungeon, o... Isso para a gente. E leva lá para a casa. Oi. Quando você tem um presente, só você pode jogar ele. E esses presentes, eles são sempre lançamentos, que tem os cristais em cima. Só que tem um detalhe. Quando você pede um presente, você promete aos seus pais que você vai estudar muito. E aí você enche a sua mão com três promessas de estudo. O que é essa promessa de estudo? A promessa de estudo é a promessa que você fez com seus pais que você vai estudar. E você não tem como enrolar eles. Então, só tem um jeito de se livrar delas, que é estudando. A gente tem aqui duas ações, que são essas aqui da corujinha. Tem duas corujas, que você, quando você faz, você elimina duas fichas. E tem aqui uma que é uma corujinha e uma grana, que você ainda estuda e ainda ganha uma graninha. Nós temos uma mão de fichas que pode comportar até oito fichas. E essa promessa de estudo, ela só serve para encher essa mão e te atrapalhar. Aqui, por exemplo, você já teria estourado a mão. Então, depois que você faz a ação, se você tiver mais do que oito fichas, você tem que escolher uma ficha de jogo e descartar ela. Pode ter até oito, né? É. Aí move aqui. De grana pode ter até sete, né? Isso. E sete graninhas, né? Quando você tem sete graninhas, seus pais acham que você já está milionário. Eles não te dão mais dinheiro, não. Maldade. Aqui, você vai precisar de grana basicamente para duas coisas. Uma é comprar a revista que tem os detonados. Quando você faz essa ação aqui de comprar a revista, você paga uma graninha. Aqui no caso, você pega uma graninha de imóvel lá para a locadora. Aí tem aqui embaixo, tem a área do jornaleiro, que ele tem três revistas. Com essas revistas, você vai poder zerar os jogos. Quer ver? Pega aqui para mim a revista aqui do meio, Patrícia. Aqui, por exemplo, essa revista que eu peguei, ela me serve para jogar jogos de RPG ou de plataforma. O que é a revista? A revista é um detonado que te ajuda a zerar os jogos. Aqui na prática, ele elimina uma das fichas que eu preciso para jogar. Então, aqui, por exemplo, no meu Nial aqui, se eu for usar a revista, eu posso usar, por exemplo, aqui, um, dois e quatro. Eu não tenho três, então eu uso a revista como se fosse o três. Se fosse aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui essa outra mão... 0, 1 e 3. Falto dois, eu usaria a revista. Aí eu descarto essas fichas. E a revista eu uso movendo o cristalzinho dela para a zona de password. Aí eu uso ela. Aí, com isso, eu zeraria o Nial. Quando eu zero um jogo, eu coloco lá uma fichinha de zerado nele. Zerei o jogo. Você também vai precisar das grelinhas para jogar os jogos da locadora. Mas, no jogo, a gente só vai na locadora no final de semana. Como é que você faz para ir lá antes? A gente tem aqui, ó, uma ação, que é a ação da locadora. Quando eu pego aqui a ficha, aí eu já posso ir na locadora mais cedo. Esse jogo, vocês vão pegar as fichas aqui três vezes, né? Um de cada vez. Pega um, depois outro, depois outro. Porque a gente faz isso três vezes, no final de semana vai todo mundo na locadora. Mas, se você acordar mais cedo, quiser ir lá mais para o meio da semana, você faz essa ação e já vai direto para a locadora. Como é que a locadora funciona? Você paga uma graninha para alugar um jogo catálogo. Um jogo catálogo são jogos que não têm os cristais em cima. E você paga duas graninhas para alugar os lançamentos, que são os que têm os cristais em cima. Por quê? Porque a locadora, naquela época, eles cobravam mais caro para alugar os lançamentos. Quando você alugar um jogo, você paga uma graninha, pega o seu meeple e coloca em cima do jogo. Isso significa que o jogo está na sua casa. Se outro jogador vier na locadora depois, ele não vai conseguir alugar esse jogo porque você já alugou. E, quando você tem um jogo alugado, você pode jogar ele como se fosse os presentes que você tem em casa. Então, aqui tem, por exemplo, o Mirror Words, que tem aqui três fichas de mesma cor. Então, eu poderia, por exemplo, descartar essas três fichas azuis para já zerar ele. Eu pegaria aqui e colocarei uma ficha de beirado nele. A última ação que eu não expliquei, voltando lá na grade de ações, é essa aqui que é a iniciativa. Quando você faz a iniciativa, você coloca o seu cubinho lá no marcador de iniciativa, que fica lá entre as ações, garantindo que você vai ser o primeiro jogador na semana seguinte. Esse marcador aqui também serve para você ir cedo na locadora. E, além de você ser o primeiro na semana seguinte, ele também garante que você vai ser o primeiro no final de semana na hora de alugar os jogos. E ele tem uma outra ação junto, que é trocar uma ficha da sua mão por uma da grade. Por exemplo, se eu fizer essa ação aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, peguei os seis, eu vou ser o primeiro no final de semana e na próxima semana, e eu posso trocar uma ficha por outra. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, pegar esse seis aqui, e aí eu pego o meu zero e coloco no mesmo lugar que eu peguei os seis. Eu posso trocar, inclusive, aquela que eu acabei de pegar, né? Pode. Você só não pode trocar a promessa de estudo. A promessa de estudo, o único jeito de você se livrar dela é estudando. Você nunca pode removê-la da sua mão de outra forma. Tira, bandido. Ok, essas são as ações básicas. Agora vamos para o interessante. Ok, o que eu preciso fazer para ser o bom do videogame? A primeira coisa que você precisa fazer é zerar os jogos. Aqui, ó, na alocadora, aqui nos jogos, a gente tem vários jogos com várias combinações aqui. A gente tem aqui o Mirror Woods, são três fichas de mesma cor para zerar, ele vale quatro pontos. A gente tem aqui do lado dele também um defeated master, você precisa de duas duplas, né? E seis, garante seis pontos. Por outro lado, a gente tem aqui em cima o Turbo Throttle, que são quatro fichas de mesma cor, e garante oito pontos. Tem jogos que garantem até 15 pontos, que são aqueles bem difíceis de zerar. E tem jogos que garantem poucos pontos, como aquele que a gente pegou de presente, que vale só um. Então, um dos objetivos para você ser o bom do videogame é zerar esses jogos e somar, que vai somar essas pontuações no final. Quanto mais difícil o jogo e mais fichas ele precisar para zerar, mais pontos você vai ganhando. A segunda forma de você ser o bom do videogame é jogar muitos jogos. Para cada jogo que você jogar acima do quinto, você vai ganhar dois pontos. E tem uma disputa de jogados entre vocês. Quem for o jogador de vocês que jogar mais jogos vai ganhar oito pontos sozinho. Se dois jogadores empatarem, toma e divide. Não, minto, né? Como é que é? Cada um ganha quatro pontos. Faltou explicar como é que a gente joga. Isso. E aí eu falei. Porque, tipo assim, eu falei só do zerado, mas também tem uma mecânica aqui que é só jogar. Repara que cada jogo, depois de duas fichas, eles têm um simbolozinho em cima que é só o jogar. Por quê? Porque você, quando aluga ou quando tem o jogo em casa, você pode jogar ele, não zerar, para continuar depois num outro dia. Por exemplo, aqui no Turbo Throttle, se eu tiver, por exemplo, aqui o zero e um na minha mão, eu posso descartar só essas duas fichas de mesma cor para jogar no Turbo Throttle. Digamos que eu tenha lá alugado ele. Aí eu descarto duas fichas e eu só joguei. Quando eu jogo, eu pego lá a minha fichinha aqui com o símbolo de jogado e coloco em cima dele. Quando eu só jogo o jogo, eu ainda não ganho a pontuação dele. Essa pontuação é só para zerado. Mas quando eu jogo um jogo, ele serve para que ele me facilite zerar ele depois. Ele conta como esse bônus de jogado no final do jogo. E tem algumas reputações de locadora, que eu vou explicar adiante, que você só precisa jogar. Quando você joga um jogo, você já está adiantado nele. Então, da próxima vez que você for jogar, você não precisa jogar ele todo. Na prática, ele funciona como uma revista, porque ele vai eliminar um dos símbolos que você precisa para jogar. Então, da próxima vez que eu for jogar esse jogo, eu só vou precisar de três fichas da mesma cor, porque ele vai substituir qualquer uma outra. No entanto, uma das maiores vantagens do jogado é que você fique empolgado. Toda vez que você coloca uma ficha de jogado ou zerado no jogo pela primeira vez, você fica tão empolgado que você quer jogar mais. Quando isso acontece, aqui do lado da locadora, está vendo uma fileira de fichas? Toda vez que você jogar um jogo, você vai pegar uma ficha dessa fileira e vai mover para a sua mão. Aqui, por exemplo. Digamos que eu joguei lá com zero e um amarelo e eu movi para a minha mão. Agora, aqui na minha mão, eu fiquei lá com três fichas roxas. Então, eu já poderia descartar elas para zerar o Turbo Trottle. Aí, eu viraria a fichinha e passaria a ganhar os oito pontos no final do jogo. Isso também acontece se eu zerar um jogo direto. Por exemplo, colocando aqui na câmera, aqui lá na minha área de jogo, eu tiver aqui, por exemplo, o seis e o três vermelho. Eu descarto essas duas fichas e já zero aqui o Dungeon Shredder. Zerei. Quando eu zero, eu fico tão empolgado que eu pego uma ficha lá da refutação e movo para a mão. Põe lá no locador, peguei uma fichinha e coloquei na minha mão. Então, toda vez que você zera ou joga um jogo novo, isso te retroalimenta para você conseguir jogar ainda mais jogos. Aqui no Dungeon Shredder, aqui uma coisa que eu não expliquei, é o caderninho de passwords. Toda vez que eu uso uma revista ou eu zero um lançamento, eu pego o cristalzinho que está nele e movo para o meu caderninho de passwords. O caderninho de passwords parece uma palavra cruzada. Quando eu consigo fechar essas linhas e colunas, eu ganho os bônus que estão neles ali. Por exemplo, aqui se eu conseguir pegar mais um cristalzinho aqui, digamos que eu joguei lá no locador o Bucane Riddy e peguei esse cristalzinho azul. Aí eu coloco aqui do lado desse laranja aqui, aí eu ganharia na hora uma graninha. Por outro lado aqui, se eu tivesse aqui, se ao invés de colocar nessas posições que eu coloquei, eu tivesse colocado lá embaixo um verde, um laranja e o branco aqui eu ganharia pontos no final do jogo. Repara que ele tem essa corzinha, que você só pode colocar e dar aquelas cores nele. Os coloridos são aqueles que você pode colocar qualquer um lá. Então esse azulzinho aqui poderia colocar o colorido. O detalhe é que depois que você aloca esses cristais na sua ficha de password, você não pode modificar eles de lugar depois. Então tem que ser um pensamento a longo prazo de quais áreas você vai tentar fechar durante a partida. Aqui, por exemplo, se eu colocar nessa última linha, eu ganho os dois lados, que tem a setinha preta dos dois lados. Isso. Eu ganho tanto um ponto quanto um estudo, né? Isso. E esse detalhe eu falei dos jogados, uma outra forma de você ganhar o jogo é conhecer mais novidades. É juntar esses pontos no caderninho de passwords e no final da partida, aquele que tiver mais cristais de novidade no caderninho de passwords vai ganhar oito pontos. Se der empate entre dois jogadores, entre jogadores, né? Ou mais, cada um ganha quatro pontos. Essa é a terceira forma de ser o bom do videogame, né? Se está por dentro das novidades. A quarta e última forma de ser o bom do videogame está lá perto da área de presentes aqui, ó, em cima. Está vendo aqui? Que são a área das refutações. As refutações são outras crianças na locadora que são conhecidas por seus feitos incríveis. E vocês vão tentar igualar esses feitos para ganhar esses pontos. Aqui, por exemplo, na fileira de baixo, valendo oito pontos tem jogar três jogos de luta, jogar três jogos de plataforma ou jogar três jogos de RPG. O jogador que jogar primeiro três jogos de luta, ele vai pegar essa carta para ele e vai levar e vai ganhar oito pontos sozinho. Qual que é o detalhe? Só o jogador que fizer isso primeiro leva a pontuação. então ali se o Alan jogar três jogos de luta ganha oito pontos depois se o Edu conseguir jogar três jogos de luta ele não ganha nada. Lembrando aqui que nessa questão de jogar o zerado também conta. Não, mas o zerado também conta. Um zerado é sempre um jogado. Mas o jogado nem sempre é um zerado. Isso. Aqui eu vou explicar essas refutações para ter uma noção porque o Patrick vai dar o reset e aí elas vão mudar. Aí na outra partida eu vou ter que explicar de novo. Uma para vocês terem uma noção mais ou menos de como funciona. Aqui, por exemplo, teria valendo dez pontos que seriam dez jogos jogados. Ou seja, o jogador que jogar dez jogos primeiro ganharia isso. Aqui, o jogador que conseguir cinco cristais no caderninho de passwords leva nove pontos. Esse aqui, o jogador que pegar três presentes na partida leva nove pontos. E essa última é que o jogador que zerar dois jogos fáceis, dois jogos médios e dois jogos difíceis ganharia doze pontos. A dificuldade do jogo é essa aqui, né? É a caveirinha que está em cima dele. Uma caveirinha é fácil, duas caveirinhas é média e três caveirinhas é difícil. Geralmente, quanto mais caveirinhas, pior é a combinação que você tem que fazer e mais fichas você tem que gastar. e é uma salada de pontos somando as pontuações nesses quatro quesitos você vai somar e ver se você conseguiu o suficiente para ser o bom do videogame. E é isso aí. Então, resumindo, nós vamos fazer a coleta aqui três vezes cada um realizando as ações na perpendiculares e daí chega no fim de semana nós vamos alugar jogos aqui para poder jogar na locadora. direto na locadora, jogar na locadora. Aí reinicia. E há cinco semanas e acaba o jogo. Isso. Cinco semanas. Beleza. Beleza. Uma dúvida que eu acho que sei a resposta mas é bom deixar claro. Quando eu tenho que, por exemplo, aqui o completar o jogo aqui, o Nial, eu preciso de uma sequência mas eu não preciso necessariamente pegar as fichas nessa sequência. você pode pegar. É só na hora de descartar que você tem que descartar. Isso. É só na hora de jogar que eu vou descartar elas. Não, beleza. Eu já sabia a resposta mas é só para deixar claro. Outra coisa bem legal é que a mão é aberta. A tua mão fica sempre na sua. A mão é aberta. A gente está sempre dentro da mão dos jogadores. Então você tem cinco naipes e esses naipes vão de zero a nove na partida de três jogadores e na de quatro e na de cinco também. Então você sabe por exemplo que o oito de poção é esse que eu peguei aqui agora que só tem ele. Então você está na mão de alguém e você sabe que não vai vir. Por exemplo você consegue marcar também jogar que nem o Amaral marcação homem a homem. O cara está tentando fazer aquele Royal sequência de mesmo naipes e você vai lá e tira dele. Isso é importante no jogo também. Quando terminar a semana aí a gente faz o setup para uma nova semana. A grade de ações ela recupera todas as fichas. Ali na locadora a gente abre dois jogos novos na locadora. Aí na próxima semana a gente vai ter mais jogos. E tudo que tem na área de presentes e no jornaleiro o distribuidor ele vai recolher aquilo tudo e vai trazer três presentes novos e três revistas novas. Então fica ligado que uma revista depois que ela vai embora uma revista um presente depois que ele vai embora ele nunca mais aparece na partida. E um detalhe que eu queria comentar aqui com vocês é que isso tudo é aleatório. Vocês vão ver aqui quando dá o reset todos os jogos eles aparecem na locadora de forma aleatória as revistas são aleatórias os presentes que não saem na locadora eles saem também no presente de forma aleatória e todas as fichas sempre colocadas na grade de ações também aleatórias. até essa configuração das ações elas também são aleatórias algumas saem na horizontal e uma na vertical então algumas podem ser mais conflitantes que outras em determinadas partidas ou seja tudo 100% aleatório para dar uma bastante variabilidade a cada partida. De bola. Legal. Então temos o bom do videogame a gente vai encerrando esse vídeo por aqui e daqui a pouco a gente vai começar a gravar o gameplay que vai sair depois também para vocês pegarem o bom do videogame na prática. É isso aí. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.